É disso que eu gosto. Presidente, mas eu queria lembrar ao senhor, antes da despedida, de que não só a Ferrovia Norte-Sul, mas a Ferrovia Leste-Oeste, que foi implementada e idealizada pelo governo do senhor, a Ferrovia Transnordestina, que terá um impacto muito forte no Tocantins, a BR-010, que é uma BR muito importante federal aqui no Estado, a BR-242, a BR-235, todas elas integram os estados do Maranhão, do Pará, e temos ainda um processo muito forte de políticas sociais do campo, da educação, a nossa cidade de Porto Nacional é hoje o polo do agronegócio e da agroindustrialização e um polo universitário, também com universidades, institutos federais tecnológicos. Nós temos aqui a cidade de Luzimangues, que implantou o sistema intermodal da Ferrovia Norte-Sul, que era para ser no Maranhão, e o senhor, com a habilidade, com essa capacidade de aglutinar, de fazer todos os países, todos os estados, regiões desse país, ter sido contemplado com políticas públicas de desenvolvimento, o senhor trouxe a intermodal da Ferrovia Norte-Sul para a cidade de Porto Nacional, no Parque do Distrito de Luzimangues. O senhor implantou aqui um projeto de assistência social aos quilombolas, aos calungas, às nossas comunidades indígenas, apinagés, xerentes, carajás, governo nenhum nunca olhou para isso. E o senhor criou aqui também um projeto de desenvolvimento sustentável em defesa do equilíbrio ambiental. O senhor criou aqui a cadeia de lagos, o senhor criou aqui as hidrelétricas, que deu a garantia ao desenvolvimento a este país, com fornecimento de energia, hidrelétrica Serra da Mesa, hidrelétrica São Salvador, hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, hidrelétrica do Estreito. O senhor fez a revolução acontecer nessa região norte, passando pelo Tocantins. E é por isso que esse povo te ama, Lula. É porque você cuida de todos nós. E nós precisamos cuidar mais do nosso povo brasileiro, em especial do Tocantins. É isso que nós esperamos. Deus te proteja. Obrigado, Paulo. Rapaz, eu nunca vi um cara tão preparado para ser governador como o Paulo. Muito bem, presidente Lula. Eu quero agradecer, então. A gente está estourando aqui o nosso horário. Mas, olha, muito obrigado. O senhor é bem-vindo.